Vamos chamar novamente então a Karine Teixeira, ela que hoje está em Américo Brasiliense, acompanhando esse fato lamentável, essa tragédia, o caso do homem que esfaqueou várias pessoas num hospital lá da cidade. Karine, por aí todo mundo ainda chocado com essa história, né? Oi André, foi uma madrugada de terror aqui no Hospital Municipal José Nigro Neto, em Américo Brasiliense. Nós estamos agora ao vivo aqui na frente desse hospital e o clima aqui, é claro, é de muita insegurança, medo e tristeza. A gente vai mostrar agora pra vocês, esse hospital está funcionando normalmente, muitas pessoas vindo buscar atendimento e claro, esse medo ainda está aqui ocorrendo tanto para os funcionários quanto para os pacientes. Um homem procurou atendimento no hospital nesta madrugada, por volta da uma hora da manhã, ele recebeu o atendimento e começou a ofender a equipe médica. Ele estava transtornado. Em seguida, ele começou a atacar as pessoas com uma faca. Nós conversamos com uma funcionária do hospital que relatou toda a situação na hora que ela chegou aqui para trabalhar, às sete horas da manhã, ela relatou qual era o clima aqui no hospital. Vamos acompanhar o que ela disse agora. A cena era de um filme de terror, estava tudo ensanguentado, tudo fora do lugar, ele bagunçou bastante a unidade. Os profissionais todos chocados, em estados de choque, tremendo no fundo, recuados, trancados em quartos, nos vestiários. Então, assim, era uma cena de muito terror, muito pânico mesmo. Sete pessoas ficaram feridas, entre elas, dois pacientes, quatro técnicos de enfermagem, todos eles atingidos com faca, golpes da faca, e dois técnicos de enfermagem ainda continuam internados. Uma paciente também está internada numa unidade de saúde em Araraquara e o estado dela é considerado delicado, porém, os outros atacados, outros pacientes, o estado de saúde deles é considerado estável. E um médico que também foi atacado por esse homem, o acusado de cometer esse crime, tem 32 anos, e esse médico tentou conter ele e também foi atacado. Ele recebeu uma facada na perna que atingiu a artéria. Então, o estado desse médico é considerado também delicado pela equipe médica. Ele continua internado em uma unidade de saúde em Araraquara. A gente vai continuar mostrando aqui para vocês as imagens desse hospital, onde aconteceu todo esse crime. E o autor foi morto logo em seguida pela polícia militar que estava passando por aqui na frente nessa madrugada e eles conseguiram conter, então, esse agressor que acabou sendo socorrido, mas ele não resistiu e acabou morrendo aqui na frente do hospital. A nossa equipe acompanhou toda a ocorrência durante a madrugada e nós também conversamos com o major da polícia militar que falou sobre a ocorrência, sobre como foi contido esse agressor e como ele acabou morrendo aqui no hospital. Vamos ver o que ele disse. O indivíduo chegou até o pronto atendimento e estava em surto, estava um pouco nervoso, nervoso e o pessoal tentou atendê-lo, conversar com ele. O médico passou uma medicação para ele e em determinado momento ele sacou uma faca, esfaqueou algumas pessoas lá dentro e estava saindo aqui a viatura, como aqui é um ponto de interesse nosso, a viatura estava passando próximo ao pronto atendimento aqui e deparou já com o indivíduo tentando esfaquear uma pessoa e foi com o momento que o policial nosso conseguiu iniciar uma negociação para ele largar a pessoa. Ele não soltava a pessoa, fica a faca todo o tempo tentando esfaquear a pessoa e o policial, em determinado momento a pessoa conseguiu se afastar dele, o policial efetou o disparo e mobilizou de forma rápida para que não ocorressem mais vítimas, não tivessem mais vítimas. Em princípio, as seis pessoas que foram esfaqueadas estão fora de risco e o indivíduo veio a óbito. Bom, André, como eu disse, o clima aqui é de muita insegurança, muito medo, não tem nenhuma guarda aqui, nenhuma polícia, nenhuma viatura aqui na frente do hospital. Os funcionários estão trabalhando com muito medo, assim como os pacientes, porque uma unidade de saúde também não pode fechar, né? Como que fica o atendimento para as pessoas que precisam. Mas o policiamento, as pessoas que estão por aqui estão pedindo e a gente também pede encarecidamente que as pessoas, a prefeitura daqui de América Brasiliense venha fazer essa segurança aqui no local. Eu volto com você. Imagina, há algum tempo, Karine, nem passava pela nossa cabeça que um indivíduo pudesse invadir um hospital, a gente rever as imagens aí feitas durante a madrugada, e começasse a esfaquear ali várias pessoas, sete no total. E aí a gente vê como esses casos de extrema violência têm chegado cada vez mais perto também da nossa realidade aqui na nossa macro-região. Tivemos aquele caso lá da capital, a professora foi morta, depois nós tivemos também tudo o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, recentemente, essa semana, lá onde quatro crianças foram mortas, outras foram feridas, não é? Por aquele marginal lá também que invadiu a creche, agora esse caso que acontece em América Brasiliense. E relembrando que nessa semana também, aqui pertinho da gente em Colina, a polícia fez apreensão na casa de jovens menores que estavam planejando também um ataque numa escola, prenderam facas, enfim, uma arma de airsoft. Então, são casos de extrema violência e a gente se pergunta até onde vai a maldade do ser humano, né? Carine Teixeira, obrigado pelas suas informações, a gente volta a se falar em instantes.